Música Eles medem menos de um centímetro, mas o estrago pode ser grande. O Aedes aegypti é o transmissor do vírus zika, da dengue e também da febre chikungunya. Ele foi primeiro descrito no Egito, então ele é um mosquito africano. E aí, a primeira introdução dele no Brasil foi via tráfico de escravos. Então ele vinha nos navios junto com os escravos. Na campanha dos anos 50, na campanha da febre amarela, ele foi erradicado usando o inseticida químico. Então ele foi erradicado do Brasil. Mas em meados dos anos 1980, ele foi reintroduzido. As espécies vieram principalmente de Singapura, na Ásia. Hoje não é mais possível falar em erradicação. O mosquito está em todo o mundo e o controle não é o mesmo em todos os países. Pelo fato de você usar muito inseticida químico, você seleciona os resistentes. Então existe esse problema de resistência muito grande. Por isso que a gente tenta diminuir ao máximo o uso do inseticida químico. Quem pode transmitir as doenças para o ser humano é a fêmea do mosquito. Ela chega a colocar 40 ovos de uma só vez e consegue pôr ovos a cada três dias. A época do verão ou lugares quentes e úmidos como parte da região nordeste do país reúnem condições ideais para a proliferação dessa espécie. Os mosquitos Aedes aegypti se adaptaram muito bem às cidades e hoje são nelas que eles se concentram. E ao invés do sangue dos animais, é o sangue do homem, o preferido dessas espécies. Nesse insetário, são produzidos de 10 a 15 mil mosquitos por semana. Uma parte é uma outra espécie do Aedes, chamada Albopictus, que está sendo estudada como outro mosquito que também pode transmitir o vírus Zika. O Zika acabou se afinando muito bem ao Aedes aegypti, ao Aedes albopictus. Ele realmente replica muito bem nas células desses mosquitos e é transmitido de maneira viável, como nós podemos observar pela atual epidemia. Os mosquitos vivem em média 30 dias e voam a uma altura de 1,5 metro acima do chão. De escada ou de elevador, eles podem chegar nos andares mais altos dos prédios. Uma série de medidas precisam ser tomadas em conjunto pelo poder público para o controle do mosquito. No âmbito individual, também tem orientação. Receber o agente, cuidar da sua própria casa, então retirar os criadouros, retirar tudo aquilo que pode. Se mora em casa, andar mais baixo, se tiver oportunidade, colocar telas nas janelas, manter a porta fechada, tentar se proteger com essas telas. Eu acho que isso não deixa de ser uma grande proteção.